Olá amigos da história! Você já ouviu falar de um pigmento verde que provocou a morte de muita gente entre os séculos XVII e XIX? Pois é, naquela época a cor verde estava no auge, nas roupas, nas paredes e até na comida, mas era altamente venenosa. Dizem que até Napoleão Bonaparte foi vítima dessa moda. Vamos então saber um pouco mais sobre o verde da morte aqui no canal. Para atingir os vestidos, colorir os papéis de parede, fabricar tintas nas pinturas de quadros, a cor verde estava em toda parte. Olha aí esse sapato! Isso era assim uma febre no chamado período neoclássico e na era vitoriana e foi a época da rainha Vitória no Reino Unido. A paixão por essa cor era tanta que os brinquedos também eram pintados de verde e até na decoração da comida ela aparecia. Um verdadeiro pudim de veneno que matou muita gente, principalmente crianças e idosos. E de onde surgiu essa novidade? Bom, tudo começou com esse químico farmacêutico Carl Wilhelm Schiller, nascido na Suécia em 1742, que fez descobertas de elementos químicos importantes como o oxigênio e o cloro, aquele de piscina, que também é esverdeado. E foi nessas experiências que ele acabou criando esse pigmento verde muito bonito, a partir do estudo de vários compostos. Nesse caso, o arsenito de cobre. Acontece que, como essa cor batizada de verde de Chile era uma cor muito mais viva, brilhante, que durava muito mais que os pigmentos existentes na época, o sucesso foi imediato na Europa. Vários tons de verde, como o verde Paris, por exemplo, eram já novas versões do mercado para essa fórmula de cobre e arsênico. O que as pessoas só descobriram depois é que estavam trazendo a morte para dentro de casa, ao respirar os gases tóxicos liberados por esse pigmento pintado nos papéis das paredes úmidas e mofadas. Dia após dia, as pessoas começavam a passar mal até morrerem envenenadas. A intoxicação afeta o sistema digestivo, o fígado, os rins, os músculos cardíacos. Também pode atingir os nervos, provoca diarreias, hemorragias, anemia, tremedeiras, dores de cabeça, um tormento. O próprio imperador da França, Napoleão Bonaparte, na casa que ele ocupava no exílio, lá na ilha de Santa Helena, dormia em um quarto decorado com esse papel de parede verde. Ele morreu aos 52 anos com suspeita de câncer no estômago, mas também foram encontrados traços do veneno nos cabelos dele. Ou seja, ele pode ter sido intoxicado aos poucos. Mas, apesar de virar assim um problema de saúde pública, o verde de Chile dava muito lucro. E demorou para que a indústria de tintas e de papel de paredes parasse de produzir e de vender o produto. Só mesmo com o tempo, os gostos que foram mudando, é que esses pigmentos passaram a ser substituídos por outros, menos tóxicos e igualmente bonitos. Quanto ao verde da morte, esse ganhou outro destino e é usado hoje na agricultura para matar ratos e para preservar a madeira. E é isso, se você gostou desse vídeo, dê um joinha e se você quer continuar vendo conteúdo como esse, se inscreva, ative o sininho, sugire um tema e acompanhe tudo aqui. Até a próxima com uma história a mais!